Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre séries que tem especiais de Natal. Nessa época do ano, a maioria das séries entra em hiatus, que é aquele período do ano em que ela meio que dá uma pausa, que é pra, enfim, você viver e parar de assistir séries. E algumas séries também aproveitam essa época do ano para lançar especiais de Natal. E uma das séries que mais é clássica de lançar especiais de Natal é Doctor Who, que já tiveram aí vários especiais de Natal e é um melhor do que o outro. Um dos melhores pra mim é o que o Doctor, ele fica voltando pra reviver, digamos assim, uma moça que ela tem alguns períodos de vida. Esse especial foi da época do Matt Smith, que era do décimo primeiro Doctor, e é um dos melhores especiais de Natal. Outro episódio que também é muito legal foi o último especial de Natal que teve, que é basicamente um super-herói no mundo de Doctor Who. Então é uma outra coisa bem inusitada e também traz esse ar natalino pra série. E esse ano, em 2017, vamos ter um especial de Natal que vai ser muito especial. Porque além de ser o décimo segundo Doctor encontrando o primeiro Doctor, ainda teremos a regeneração pra primeira Doctor mulher, que vai ser na décima primeira temporada. Então vai ser um episódio muito, muito, muito emocionante. e eu estou muito ansioso pra assistir. E vale lembrar que Doctor Who é uma dessas séries em que você pode simplesmente assistir de qualquer momento que você vai entender. Você só precisa saber que o Doctor, ele é um cara que viaja no tempo numa máquina azul. E de resto, você vai aprender vendo a série. E assim, vale muito a pena você começar por esse especial de Natal pra você entender um pouco como é que é esse ar de Doctor Who. Uma outra série que também adoro fazer especial de Natal é Modern Family. Eu amo essa série, é uma das melhores séries de comédia da atualidade. Tem um episódio especial de Natal que, na verdade, ninguém vai estar disponível no Natal. Então eles decidem fazer o Natal antecipado. E esse episódio é muito bom, porque tudo dá errado. Mas tem uma ótima mensagem ali falando sobre amor e o que é Natal e não sei o que, não sei o que lá. Então é um episódio também muito legalzinho e muito engraçado, né? É Modern Family. E também tem outros episódios de Natal que são episódios realmente natalinos, com esse ar de Natal, em que eles não estão fazendo as coisas fora do dia, né? Fora da data. Mas eles têm algumas outras séries que elas fazem apenas alguns episódios especiais de Natal. E não é uma coisa, meio que um acontecimento, como Doctor Who e Modern Family. Como é o exemplo de Black Mirror, antes dela ser realmente, digamos, começando a ser produzida pela Netflix, que tivemos a terceira temporada e agora teremos a quarta temporada, já produzidas pela Netflix, nós tivemos o primeiro episódio da terceira temporada, quando ela ainda era de uma outra emissora, enfim, né? Tempos passados. Teve apenas um episódio dessa temporada, que foi um episódio de especial de Natal. E é um especial de Natal como se fosse um filme, porque o episódio é bem longo. E a história, ela se passa meio que nessa coisa natalina. Ele começa a, meio que, juntar várias outras coisas que já foram apresentadas em Black Mirror. Esse episódio tem um plot twist muito incrível e também é um desses que você para e só fica vivendo depois que você termina de assistir, porque você fica meio que numa crise, tentando entender se aquilo é certo ou errado, e enfim. Já que estamos falando de Netflix, nós também tivemos, no ano passado, em 2016, o primeiro episódio da segunda temporada de Sense8 foi um especial de Natal e foi também um desses especiais em que é um pouco maior. O episódio foi quase um filme. É um episódio muito legal. Eu acho que foi um dos melhores episódios de Sense8, porque o episódio, ele é basicamente eles vivendo. E eles meio que tentando conectar o fim da primeira temporada com o começo, efetivamente, da segunda temporada. Então, é basicamente eles vivendo, eles não estão com muitos problemas e eles estão indo lá. Mesmo esse episódio tendo alguns erros que não fazem muito sentido, que se você jogar aí no Google, você vai entender do que eu estou falando. Como, por exemplo, uma única pessoa estar em três lugares ao mesmo tempo, numa briga. Mas, enfim, não estamos aqui para falar disso. Esse episódio também é muito legal, justamente para acolher essa coisa do Natal e também essa coisa do vamos nos unir, porque nós somos muito amigos. Esse vídeo, então, vai ficando por aqui. É realmente só para indicar alguns episódios de Natal para você assistir durante essa época do fim do ano. Então, vá lá, maratona todos esses episódios que eu indiquei para vocês, que vocês não vão se arrepender, são episódios muito legais. E é isso, me deixem aqui nos comentários outros episódios especiais de Natal que vocês já assistiram e que vocês gostaram. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!